Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Deus, por intercessão de São Miguel Arcanjo, por todas as nossas necessidades e intenções, façamos os nossos pedidos. Ó Deus, vinge meu auxílio, Senhor, apressai-vos em me socorrer. Nós vos pedimos, ó primaz dos arcanjos, em união com os principados, de vos dignar nos livrar a nós, vossos servos, assim como o nosso país e a nossa cidade, das enfermidades corporais e, sobretudo, espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, todo poderoso e eterno, que para a salvação do gênero humano enviastes milagrosamente a vossa igreja, o vosso gloriosíssimo príncipe, o arcanjo São Miguel, concedei-nos o seu socorro salutar e a sua ajuda eficaz contra todos os nossos inimigos, a fim de que, nossa partida deste mundo, obtenhamos de comparecer a presença de vossa divina e santa majestade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate, para que não pereçamos no dia do juízo. Rezemos agora um Pai Nosso em honra a São Miguel. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora um Pai Nosso em honra a São Gabriel. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Rafael. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E um Pai Nosso em honra ao nosso anjo da guarda. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Terminamos aqui nosso dia da novena. Amanhã nos encontramos com as bênçãos de Deus e o auxílio de São Miguel Arcanjo. Amém. 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 Amém.